Alô Brasil, prioridade máxima, helicóptero do SBT pedindo passagem, a gente segue aí nessa avenida importante, em Jandira, na Grande São Paulo, aconteceu agora há pouco uma tentativa de assalto a um banco. Eu quero agora as imagens de baixo que a gente recebeu, que mostram a movimentação. Enquanto isso, estamos em contato neste momento com o aspirante Wagner, ele que é o porta-voz da Polícia Militar. Olha lá, ó, atenção, me parece que neste momento a polícia está ali tentando uma negociação, uma negociação para que os criminosos assaltantes se entreguem. Vamos acompanhar a imagem da esquerda. Se tiver algum áudio, pode deixar, não tem, não tem. Olha lá, chegou mais uma viatura da polícia, ó. Essa imagem foi enviada por um telespectador do primeiro impacto. Cara, estou fechando tudo aqui, o bagulho está louco. Não foi? Essa aí não? Foi a nossa equipe? Então vamos lá, ó, acompanhe. Os policiais estão agora cercando o local. Deixa eu chamar agora, atualizar. E esse aí é o momento da prisão, ó, por outro ângulo. A gente pegou as câmeras, a imagem do helicóptero e agora a imagem de baixo também, ó. Esse aí que é o do telespectador do primeiro impacto, né? Agora sim, eu acho que sim. O aspirante Wagner está com a gente, ó, a gente percebe ali, o aspirante, a presença também do helicóptero Águia da APM, acredito eu, dando suporte a essa operação. Qual que é a atualização de momento, aspirante? Bom dia. Bom dia, aspirante Wagner, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. No momento, dois indivíduos foram presos, sendo conduzidos à delegacia de polícia, na DEIC, na Zona Norte de São Paulo. No local, quando o funcionário do banco responsável por abrir a agência, a parte interna da agência, né, a parte que fica posterior à porta giratória, ele entrou juntamente com o segurança privado do banco. Eles foram rendidos por duas pessoas armadas e tentaram forçar a entrada que daria acesso ao conto do banco. Qual que seria a intenção? Sabe-se se era uma quadrilha maior e os criminosos teriam se separado ou apenas esses dois homens aí, né, na tentativa de assalto, o aspirante? Na parte interna do banco tinha... tinham dois indivíduos, né, já armados esperando a entrada desses dois funcionários. Provavelmente aí já haviam monitorado o horário de chegada dos dois indivíduos e estavam aguardando a chegada dos dois funcionários da empresa do banco. Na parte superior do banco tinha mais um indivíduo que não foi localizado até o momento. Assim que as pessoas populares aí, transeuntes, avistaram os dois miliantes aí rendendo, os dois funcionários da empresa do banco efetivaram de imediato a ligação 9-0, que de rápida resposta a polícia militar chegou até o local, impedindo aí os assaltantes de lugar em êxito aí no crime que pretendiam cometer, que era acessar a parte interna do banco, acessar o cofre e roubar aí o dinheiro da parte interna aí do Banco do Brasil. Houve troca de tiros ou os bandidos acabaram se rendendo ali perante a negociação dos policiais, o aspirante? Não houve troca de tiro, não houve dispar de arma de fogo, nem por parte dos assaltantes, nem por parte da polícia militar. Isso se deve aí à nossa rápida resposta em conseguir fazer o cerco de toda a área imediata aí do banco, não dando oportunidade aí de qualquer reação dos assaltantes. Quando eles perceberam que a polícia militar já havia cercado por completo o prédio do banco, eles se renderam tendo um indivíduo foragido antes da chegada das equipes. Entendi. Então, não é aquele crime das quadrilhas organizadas que chegam com a utilização de explosivos, né, para levar caixas eletrônicos, me parece ser uma modalidade diferente de crime essa tentativa aí. São outros tipos de criminosos, né, aspirante? Isso, são duas modalidades diferentes de crime, né? Essa realizada por explosivos aí, os assaltantes tentam, por meio de fortes explosivos, estourarem os caixas eletrônicos, bem parte interna do banco, para tentar o acesso por meio próprio ali ao dinheiro. Em questão aqui no dia de hoje, os três indivíduos tentaram, né, fazer de refém os dois funcionários da empresa e tentar forçar a abertura da parte interna do banco e, de uma forma aí, chamar menos atenção, tentar subtrair o dinheiro armazenado no interior do banco. Quais são os próximos passos a partir de agora? Agora, a Polícia Militar vai fazer a preservação do local, da onde que aconteceu o crime aqui, a tentativa do roubo, para facilitar as investigações da Polícia Civil. A ocorrência está sendo encaminhada ao DEIC, para apreciação da Autoridade de Polícia Judiciária, para dar início às investigações aí por parte da Polícia Civil. Ó, vamos parabenizar, deixar registrado o belíssimo trabalho da Polícia Militar, que agiu rápido e foi feliz e perfeito na negociação, portanto, nenhum refém, né, ficou ali em linha de tiro. Tudo terminou bem, graças a Deus, com a prisão desses criminosos e com a soltura das pessoas que estavam ali dentro deste banco. Agradecer também ao aspirante Wagner por falar com o Primeiro Impacto agora pela manhã. O aspirante fica o microfone aberto aqui, sempre dando espaço à Polícia Militar. Muito obrigado, viu, aspirante? Eu que agradeço a oportunidade aí, agradeço as suas palavras de cumprimento e a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Tá certo, muito obrigado. O nosso helicóptero segue sobrevoando a grande São Paulo e volta a qualquer momento com novas atualizações desse caso.